Fala torcedor Alvirubro, tudo tranquilo? Uma semana que começa diferente pra você e pra gente. Isso porque na próxima quinta-feira o América estreia na pré-copa do Nordeste contra o Confiança em Aracaju e na próxima segunda-feira contra o Imperatriz lá no Maranhão pelo Campeonato Brasileiro. Uma semana também de muita viagem. Isso porque de terça pra quarta-feira o América vai pra Sergipe e logo depois viaja para Marabá no Pará. Isso porque a cidade paraense é mais próxima de Imperatriz, local do jogo de segunda-feira pelo Brasileirão. Mas sem muita conversa, vamos ver agora o que de melhor aconteceu no treinamento dessa segunda-feira. Claro que são duas viagens muito desgastantes, né? Mas eu acho que também que a gente trabalhou bastante, né? Então a gente tá bem preparado, bem concentrado, bem na parte física também pra dar o nosso melhor. Claro que a estreia bate com ansiedade. A gente sabe que vamos enfrentar um adversário muito difícil, quanto na quinta, quanto na segunda-feira, mas... Temos totais condições de ir lá e buscar os três pontos. Foi uma maratona de treinamento, né? Treinos pesados, mas importantes. Agora, como a gente diz, chegou a hora boa, hora de a gente aproveitar. E, claro, buscar o jogo de quinta, um jogo totalmente diferente da segunda-feira, mas com uma importância semelhante. Mas jogo a jogo, passo a passo, que a gente vai conquistando o nosso objetivo. Que fica o nosso jogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí